Bom dia pessoal, bom dia! Com esse nascer do sol maravilhoso, a gente veio aqui mostrar pra vocês na praia da Enseada, olha que coisa mais linda Vem vindo a aranha lá, olha a coloração desse céu, que coisa linda É assim que a gente começa o final de semana, desejando a vocês um excelente final de semana Que Deus abençoe a vida de todos, um super beijo no coração Muito obrigada por acompanhar a gente e vamos viver hoje um dia especial